Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou aqui o Lucas para mais um vídeo aqui do canal E hoje Eu peguei dois cubos Mas não é isso que a gente vai falar hoje É uma coisa melhor ainda Olha o que eu comprei Foi o kit da MoYu Meilong 2x2, 3x3, 4x4 e 5x5 É, isso mesmo E galerinha Eu vou testar esses cubos no Microsoft Aqui no meu celular Então vamos pegar aqui Os nossos cubos E Opa Já abriu o estilo Aqui tem o papelzinho de todos eles Não sei se dá para ver Mas tem o papelzinho de todos eles aqui É Aqui E Olha Aqui tem o 2x2 3x3 4x4 4x4 E o incrível e grande 5x5 Vamos nos primeiros giros Nossa E gente Eles são muito bons E eu vou testar solve neles Antes Tá Tá Já deu para ver Dá para regular ele E Vamos testar solves Eu não tenho 5x5 Eu não tenho 5x5 O meu outro 5x5 Literalmente Se desmontou E Tals Então Gente É É Vamos lá Começando com uma solve de 2x2 Uma embaralhada Tá Vamos tentar montar O lado branco dele Ah não O timer deu reset Tá Vamos Uma embaralhada Aqui Tá Tá legal Assim tá bom Tá bom Já começamos bem 5 segundos Vamos tentar no 2x2 de novo Opa Já reparei numa coisa Esse aqui ó Tem como abrir Ele assim ó Já esse aqui não tem tanta opção Vamos tentar aqui Vamos tentar montar a cor branca Aqui Também 5 segundos Nossa E montou 2 lados também Tá legal Vamos lá Agora uma solve de 3x3 Embaralhar o novo E a gente vai tentar montar a cor branca Primeiro no antigo Ahn Nossa Ahn Tá Foi 3 segundos Mas eu parei no mau tempo Nossa Dá vai Vai Nossa eu nem tive tempo de analisar o negócio 8 segundos 8 segundos Nossa Essa foi boa Vamos tentar no 4x4 Esse aqui tá antigo Mas Ih Deu pop Vamos 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 Ver um trabalho Pra montar Tá legal Mas Eu vou fazer isso por vocês Tá bom galerinha Vamos fazer aqui no nosso cubo antigo Aqui Ah Eu não vou ligar pro pop Ele atrapalha Mas eu não vou ligar pra ele não Bem na peça que deu pop Eu vou ter que encaixar ela Tá legal Mas nada é para o para o incrível Lucas 29 segundos Não Deu um Deu uma falha aqui Sei lá Esse aqui é o que deu pop Não Esse aqui Tentar montar a cor branca Trinta e dois segundos Tá bom Nossa Mano Vai dar um trabalho enorme Pra montar Tá Tô vendo Um 5x5 Tá Bom gente Eu tô fazendo mais devagar Porque eu tô com medo de quebrar E quanto maior o cubo Mais delicado tem que ter os movimentos Tá 28 segundos Um tempo até que legalzinho E é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Não eu vou Te amo Até a próxima экспida e ativa do vídeo de hoje E aí E aí E aí E aí